Ninguém gosta de pagar imposto. Por outro lado, todo mundo quer serviços de qualidade. É por isso que o governo do Rio Grande do Sul está propondo a reforma tributária. Não é sobre ter imposto. É sobre garantir os recursos para a saúde, educação, segurança, sem travar o desenvolvimento. Uma reforma tributária moderna, com mais justiça fiscal. Reforma tributária do Estado. Necessária e transformadora. Obrigado.